Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Miguel com mais um vídeo no canal, e hoje vamos gravar mais um vídeo de PKXD, e hoje a gente está aqui para ver a nova atualização, olha tem uns amigos de Giovanni e Joca aqui, olha gente, eles estão ligando, ah mas isso é legal, olha, porque olha só, eu estou jogando PKXD, hoje vamos descobrir a nova atualização, então já dê o seu like, inscreva-se no canal, inscreva-se no canal, e bora para o vídeo, eu quero ser meio fuzgado aqui, tá bom, vamos lá, será que vai ser um, o que será que vai ser, vamos para a barraca secreta aqui, o que será que vai ser, gente, será que vai ser um negócio aqui, será que vai ser um, tipo, o que será que vai ser aqui, será que vai ser um pula-pula novo, para votar na frente do PKXD, será que vai ser um cinema, aqui no PKXD, será que vai ser aqui um cinema, o que será que vai ser, hein, o que será que vai ser aqui no PKXD, então vamos aqui para a barraca secreta, continuar aqui, e vamos ver, você pode falar, ô Joca, se você quiser, pode participar também, vamos festejar, deixa eu falar, ok, você é novo aqui, você é novo aqui, se eu sou novo, não, eu já vim, eu já joguei PKXD há muitos anos atrás, comecei após o, quando eu estava procurando um jogo legal, vamos lá, vamos lá, então, o que será que vai ser, será que vai ser um pula-pula, o que será que vai ser um pula-pula, um cinema, o que será que vai ser essa próxima atualização, ninguém sabe, né, o que vai ser essa atualização, deixem aqui nos comentários, o que vai ser essa atualização, será que vai ter um, tipo, um negócio, assim, de, será que vai ter um, um novo inigame no robôzão, o que que vai ser, caraca, não sei o que que vai ser, mas galera, deixa aqui nos comentários, o que que vocês acham que vai ser nessa próxima atualização, então galera, esse foi o vídeo, se vocês gostaram, deixe seu like, inscreva-se no canal, bora lá, tchau, fui!